A Assembleia da República decide esta terça-feira sobre a despenalização da eutanásia em situações especiais. Em cima da mesa estão quatro propostas e uma votação completamente em aberto. O Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, Os Verdes e o PAN apresentaram projetos para a regulação da morte medicamente assistida na sequência de um debate que tem marcado os últimos meses. O tema é polémico e divide não só o Parlamento, mas também a sociedade, com manifestações a favor e contra a eutanásia a marcar em os últimos dias. Apesar de algumas diferenças, os quatro diplomas prevêem que a morte medicamente assistida seja pedida apenas por maiores de idade, sem problemas ou doenças mentais e em situação de sofrimento e com doença incurável. Estes pedidos têm várias fases e requerem no mínimo a avaliação de dois médicos, mas assegurando também a objeção de consciência dos profissionais de saúde. Marcel Rebelo de Sousa já recebeu os representantes religiosos que se opõem à aprovação, mas garantiu estar disponível para receber todos aqueles que peçam uma audiência. No entanto, o Presidente da República não se vai pronunciar até à votação para não perturbar o debate. A nível europeu, a eutanásia continua a ser um tema fraturante e, por agora, apenas Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Suíça autorizaram esta prática.